Música Difícil não perceber a casa numa rua qualquer do Santa Genoveva. Não se parece com nenhuma outra do bairro. Não se parece, aliás, com nenhuma outra da cidade toda. É muito diferente. Opa! Vamos lá, gente? Você é bem-vindo. Obrigado, vamos nessa. Noé, artista plástico de mão cheia, é o arquiteto, engenheiro, pedreiro e até o servente da obra. Você construiu isso aqui tudo? É, como diz a turma, tijolo para o tijolo. Mas você também, o engenheiro, o projetista, o arquiteto e o pedreiro também? E o servente também? O servente. Na verdade, não teve engenheiro, não teve arquiteto, né? Foi construído progressivamente, a gente construiu isso aqui progressivamente e da forma que saía. A gente fazia a base bem feita, com certa resistência e começava a jogar tijolo. Caia torpo lá ficava, caia torpo lá ficava, porque a gente cria exatamente esse movimento de forma, né? Para chegar exatamente no parecer do cupim. Prepare-se, você vai ouvir essa risada ao longo de toda essa reportagem. É uma marca, tanto quanto o traço do artista. A obra começou em 1988, portanto há mais de 35 anos. Já avançou muito, muita coisa foi feita, mas provavelmente não vai ficar pronta nunca. A gente chega num lugar, surge outro, cria outro e vai evoluindo. A gente vai evoluindo essa construção, ela é uma construção progressiva e sempre em evolução. Mas é uma obra permanente, né? Ela vai evoluindo, ela vai se recriando, se reinventando. Vai, vai, sempre se reinventando, sempre recriando essa história. Ela vai, é um processo evolutivo mesmo. A construção lembra um cupinzeiro, uma sequência de montes arredondados que lembram de fato cupins, desses que a gente vê em qualquer fazenda do interior. Muito próximo da realidade que ele viveu como menino criado na roça. A gente queria alguma coisa que tivesse, remetesse ao cerrado. E nada melhor do que essas modificações orgânicas para representar o cerrado, que é a forma do solo ácido que a gente tem, né? Por dentro, o cupim lembra velhas igrejas do estilo gótico, consagradas por Antônio Galdi, um arquiteto espanhol muito famoso. Não por acaso, o lugar é chamado de Catedral. Catedral das Artes. Também não por acaso, decorada com obras de arte. A maioria dele mesmo. Noé virou artista plástico pela mão de Maria Guilhermina, a grande mestra premiada no mundo inteiro. Na adolescência, estudando na cidade de Goiás, ele faria vestibular para engenharia. Mas eis que aparece na antiga capital, Guilhermina, então professora de artes da UFG, garimpando talentos para a faculdade. Apareceu um amigo meu lá, hoje falecido, José Margarino. Vamos fazer a prova? Falei, não, José, eu não fiz a inscrição para fazer a prova. Não, eu fiz a minha e a sua. Falei, então vamos. Pô, isso aí foi. Cheguei lá, o monitor entrou com um vaso de porcelana, tudo bonito, cheio de rosas naturais, uma caixinha de gizinho. Pô, sobre a base, boa sorte para vocês. Você tinha que desenhar aquele cenário ali. Aquele cenário. E eu vendo os outros colegas todos fazendo arte bem acadêmica, assombreado, cheio de rosas, e eu imaginariamente comecei a jogar as rosas para um lado e para o outro. Jogava um, jogava outro, jogava um, jogava... Quando sobrou uma única rosa na minha imaginação, no vaso, eu fiz o desenho. Você ia de ver que eles me passaram por criatividade? A construção civil perdeu o engenheiro e as artes ganharam um talento. Noé se tornou um dos maiores pintores de Goiás e do Brasil. As telas dele voaram mundo afora. O cupim de Goiás tem obras em vários países. Mas nunca quis sair daqui. E aqui criou esse mundinho particular. Depois que eu comecei a mexer com arte, eu criei alguma coisa que abrigasse a memória de Goiás. E eu nunca saí de Goiás para fazer nada. Eu não saí do cerrado. O cerrado é a minha raiz. E eu comecei a procurar alguma coisa para a forma arquitetônica disso aqui. E a gente chegou exatamente nas modificações orgânicas do cerrado. O cupim para fazer a forma arquitetônica. Ah, isso aqui é intencional. Isso aqui é um cupinzeiro. É um cupinzeiro. É um cupinzeiro. É um cupim, né? O Noé nasceu num lugarejo chamado Capela, na época município de Itaberaí. E mesmo nesse ambiente rural, ele desenvolveu um gosto para o cinema e tocou isso para o resto da vida. Hoje, aqui na Catedral, tem várias relíquias do cinema, como esse projetor antigo aqui. E tem várias outras máquinas. Essa câmara aqui é uma francesa. Diz que foi projetada especialmente por ser o Jacques Costoux. É mesmo? É verdade. O nome das expedições marítimas. O grande pesquisador, né? Jacques Costoux, para quem não viu ou não lembra, foi um documentarista francês que revolucionou a pesquisa marinha com uma câmera na mão e muita ousadia. O cupimzeiro tem dezenas de máquinas, literalmente, de cinema. Até do tempo em que pouquíssimos filmes tinham som. Tinha um frequentador aqui do cineclube e ele um dia chegou e falou eu tenho um projetor lá em casa e ele fica nos cantos lá jogados para mim, não vai valer nada, eu vou dar o ar para você. Você aceita? Eu falei sim, eu vou aceitar sim. Na outra sessão, ele chegou só com essa relíquia aqui de 32 para a gente, para 12, para a Catedral das Artes. Do tempo da película, essa fita de plástico tem filmes em todas as pitolas que o cinema já produziu. Super 8, 16, 35, 70 milímetros. Olha a largura do filme. E o Noé já esteve atrás das câmeras e na frente também, apesar de nunca ser o artista, o mocinho da fita. Só me escolhe para vilão e o filme. O Noé acredita que o cinema goiano tem pouco espaço para exibição. Ele resolveu a parada criando o próprio cinema. Aqui praticamente só passam filmes produzidos aqui no estado. O goiano em si, ele não tem muita visibilidade, ele não tem distribuidor, ele não tem nada. Então a gente está sempre voltando com ele e mostrando esse filme goiano. Se não tem espaço em outro lugar, pelo menos a gente cria o próprio espaço aqui. Daí foi mais ou menos essa. A gente volta a trazer esse pessoal mostrando. Eu mesmo já assisti filme aqui, quando eu nunca tinha visto falar do ator, do produtor, eu assisti muito. A catedral, com o cinema dentro, está sempre aberto a visitas. Sem custo, ninguém paga nada. A Amanda, estudante em Goiânia, trouxe o namorado carioca para conhecer o espaço, desconhecido até por quem é daqui. Muito diferente, né? É muito interessante, porque foi ele que construiu tudo do zero. Então acho que tem uma coisa a mais nisso. Deixando incrível. Ainda mais chegar aqui e ter contato com um artista que fez as artes, então está sendo interessante. Ver as artes e conversar com o próprio artista. E a partir de março, a Catedral das Artes passa a ter uma agenda mais regular de visitas. E também vai se transformar num espaço para aprendizado. A gente tem curso de cinema, introdutório, para quem quer começar, mas não está muito afim de ir para uma graduação. Então pode começar a aprender o básico, fazendo teoria e prática, né? E vamos ter também oficinas com as escolas públicas de artes visuais, apresentando várias linguagens diferentes. Então vão ter vários artistas, junto com o Noé, o Esgama, Cássia, a Isabela Nascente, vão vir para cá para trabalhar com as crianças essas linguagens. Bonecaria de papel, pintura, escultura, grafite com o Esgama. E essa trupe, esse bando de cupim vai vir para cá fazer esse trabalho com as crianças das escolas. No cupinzeiro, tudo é cultura e principalmente cerrado. Mesmo nas obras mais sofisticadas do Noé, como essas telas aqui, esse cenário goiano, rústico, rural, está presente. Mas sempre com essas árvores tortas, grossas, caídas, o cerrado devastado. O cerrado e o que a gente está fazendo com esse bioma, que é muito importante, a gente está praticamente destruindo esse bioma. Eu ouvi uma reportagem esses dias que o cerrado está sendo muito mais destruído do que a própria Amazônia hoje. E isso mexe muito, essa ação do homem mexe muito. A do homem, do ser humano em si, comigo, ele mexe. A Catedral das Artes é esse espaço de protesto, resistência, de celebração, história, magia, contemplação. Um lugar orgulhosamente exótico para múltiplas experiências. E de quebra com o Noé Luiz da Mota aqui dentro, pronto para um dedo de prosa e uma boa risada. Noé e sua catedral são dessas coisas que só Goiás que tem. Para mostrar o que é O que é isso? Agora todos nós Legenda Adriana Zanotto